Sempre começa o aquecimento, né, devagar mesmo, pra gente ir sentindo. Um, dois, um, dois. Agora a gente vai na bicicletinha, ó, transferindo e deixando o joelho relaxado, flexionando um lado e o outro, um lado e o outro, um lado e o outro. Vai sentindo bem essa articulação, tá? Um, dois, um, dois, um, dois. Ó, já deixa o bracinho, ó, indo com o lado e o outro também, alternando. Vai levando, um, dois, um, dois. Agora eu vou balançar a lateral, ó. Um, dois, um, dois. Já coloca essa cadinha no quadril, ó. Um, dois, balança, balança. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Lá, dois, um, lá, dois. Beleza, agora a gente vai marcar. Um, dois, três, alternando, a partir da minha perna direita. Então, eu vou fazer, ó, um, dois, três, um, dois, três. Marca. Como se fosse uma pirraça, ó. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. E a gente já tá soltando aqui. Marcando, ó. Marca, marca, altera. Pisa, 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 pisa. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Agora, nessa marcação, a gente vai tentar em tirar um pouquinho o calcanhar do chão. Sem marcar muito o pé todo chapado, sabe? Tira um pouquinho o calcanhar do chão. Então, automaticamente, a gente já vai flexionar um pouquinho mais o joelho. Um, dois, um, dois. Com dois bem paralelos mesmo, tá? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Aí já pode sorrir. Já pode relaxar. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vou marcar. Marca. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Agora só o joelho. A gente vai forçando um pouquinho mais o bagulho pra baixo. Um, dois. E o braço tá lá. Tornando, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vou balançar. Um lado. Do outro. Um lado. Do outro. Só um quadril, ó. Só um quadril. Transferência. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vou bater o pé no chão agora. Marcando. Um, dois, três. 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 Tirei o balcanhar. Fiquei mais na meia ponta. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Muito bom.